Fala pra mim, diz a verdade O que mudou assim tão de repente? Quero saber de onde vem Esse medo que machuca a gente, tá tudo errado, fogo cruzado E a gente não consegue se entender, porque não me telefona Dê notícias de você, liga ao menos pra dizer, que o melhor é te esquecer É a sua indiferença que me mata, é uma invasão, um nó dentro de mim Coração divide em dois a sua falta, uma parte é o começo, a outra é o fim É a sua indiferença que me mata, que me mata, que me mata Coração divide em dois a sua falta, a sua falta, a sua falta Fala pra mim, diz a verdade O que mudou assim tão de repente? Quero saber de onde vem Esse medo que machuca a gente, tá tudo errado, fogo cruzado E a gente não consegue se entender, porque não me telefona Dê notícias de você, liga ao menos pra dizer, que o melhor é te esquecer É a sua indiferença que me mata, é uma invasão, um nó dentro de mim Coração divide em dois a sua falta, uma parte é o começo, a outra é o fim É a sua indiferença que me mata, que me mata, que me mata Coração divide em dois a sua falta, a sua falta, a sua falta É a sua indiferença que me mata, que me mata, que me mata Coração divide em dois a sua falta, a sua falta, a sua falta Coração divide em dois a sua falta, a sua falta, a sua falta Legenda por Sônia Ruberti